Bom dia, moçada, bom dia, menina, mas que dia bonita hoje, viu? É, tem gente que gosta do dia quando aparece um soro, é, de fato, de fato, é verdade, tem dia que é bom cê amanhecer com sorabêa, às vezes cê vai dar um passeio, mas hoje não, hoje eu acordei aqui o dia com a rainha, com aquela chuvinha bonita, os artes dos pastos, tudo, menina, encerração, falando encerração, rapaz, a gente volta no passado e fica lembrando das coisas, o Pedroso, por exemplo, lá na fazenda Boa Vista, rapaz, teve um dia igual hoje, assim, amanheceu, mas amanheceu com a cachorvinha fininha e os artes, tudo, coiadozinho, de serração, aí foi pro curralo pra tirar o leite das vacas e com isso, rapaz, o São Antônio foi falar com ele assim, ô Pedroso, a vaca Pirassununga não tá no curralo aí, aí o Carrui falou assim, é, quando de fato, quando de fato é verdade, não tá mesmo não, São Antônio, aí o Pedroso falou assim, ah, São Antônio, antes de começar a tirança, eu vou atrás dela, e a Zavara tava de vizinho novo, poucos dias que tinha marido, e o Pedroso pegou o menininho, o cavalo periquitinho não tava no beira do curralo, e foi mesmo a pé, escarço, escorregando pra aqueles artes afora, e a serração baixa no ar, que foi subindo, foi subindo, quando é pouco, o Pedroso já sumiu, no meio da serração, que foi macio, aí a Zatina foi falar, você não devia ter mandado ele não, Tói, a serração tá baixa lá no arco, e vai que é somo lá, cai num buraco, e o Jão risco de perto, pensando, ele não vai safocar não, vovô, ele não vai safocar não, aí só Antônio, não, safocar não vai não, ele é capaz de ficar perdido lá mesmo, e o Pedroso entrou pra dentro da capoeira, na Samarra, e acabou, ninguém via ele, e a serração também não dava jeito de ir embora, e com isso o menino deu a noite, nada do Pedroso chegava, no outro dia cedinho, cadê o Pedroso? Pedroso ficou sumido três dias, aí a serração começou levantar de uma do Pedroso, e quem sumir, seu Antônio Garros foi lá, ele exatina, o Jãozinho foi não, era menino piquitito, foi lá com o facão na mão, e já levou então o buraco, qualquer coisa, joga o Pedroso pra riba do buraco, chegou lá e disse que o Pedroso tava com a canilinha presa, ele engastalhou no meio do cipó a São João, e ele não tinha levado nenhum canivitinho, Pedroso engastalhou no meio do cipó a São João, e ficou lá com a garrafa, até ele forçou, o Antônio chegou lá que salvou, e tirei do cipó, meteu o facão e tirei do cipó, e já tava com uns carroso, e aí tem esse bucalhado, mas comeu muita fúria, disse pô a São João lá no ar, até, é quando de fato é verdade, acompanhe, acompanhe, valeu. Chegou a hora do Mineireis. Chegou a hora do Mineireis.